Empresas que fornecem peças e outros itens para as montadoras esperam aquecimento no setor automobilístico após o anúncio do governo federal de reduzir impostos para baratear o preço dos carros. A procura por veículos aumentou nessa concessionária nos últimos dias, após uma queda no movimento com a expectativa do lançamento do programa para reduzir o valor dos carros de passeio. Bastante gente aguardando esse momento para poder fazer, em torno de uns 3, 4 clientes já esperando esses valores para poder finalizar as vendas. As montadoras começaram a anunciar pacotes de incentivos econômicos para a compra de automóveis novos após a divulgação da medida provisória que estabelece as regras para os descontos oferecidos pelo governo ao consumidor final, que vão de 2 mil a 8 mil reais. Os novos preços têm validade de 4 meses ou até que o limite disponibilizado pelo governo para o financiamento do programa seja atingido. E com a perspectiva de alta nas vendas, os fabricantes de itens para automóveis esperam um impacto positivo na cadeia de produção. As medidas anunciadas pelo governo federal para reduzir o valor de veículos novos devem aquecer todo o setor automobilístico. Essa indústria, que fica em Diadema, na região do ABC Paulista, fabrica peças para veículos leves e pesados. Estima crescimento de 5% na demanda de produção nos próximos meses, após queda de 12% de janeiro a maio. Veículos leves, 100 mil veículos e caminhões em torno de 20 a 30 mil veículos de vendas com incentivo. O Vladimir explica que, embora muitas montadoras tenham condições para atender a demanda, a expectativa é grande, porque o estoque deve ser renovado. Os pedidos por aqui aumentaram depois de um período de instabilidades. Essa outra fábrica, na região metropolitana de São Paulo, também teve que ampliar a linha de produção. A indústria de papelão atende diversos setores, entre eles o automobilístico. Sentimos muito próximo esse impacto, por conta que há aumento de produtividade, aumento de demanda, aumento de serviços e, consequentemente, aumento na produção do papelão anulado, das embalagens, de consumo. Isso faz com que o impacto na economia seja expressivo hoje no mercado brasileiro.